Fala pessoal, eu sou o Max, esse é o nosso canal Mistura Tudo. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui, ou vamos fazer aqui uma avaliação deste motor de inflável, aqueles brinquedos de inflável que ele trabalha aqui como um ventilador de alta pressão, é quem enche aqueles brinquedos de pula-pula que a criançada gosta. Gente, esse equipamento parece que não está funcionando, então nós vamos pegar aqui a lâmpada em série e vamos fazer um diagnóstico e ver o que pode ser. Já de antemão eu adianto que por conta do movimento deste fio eles costumam quebrar muito aqui. Então pode ser que seja isso, mas vamos aqui fazer o teste de continuidade, para ver se está funcionando aqui esse ventilador ou não. E se for aqui a gente já vai ter uma ideia também. Aqui quando eu ligar a lâmpada tem que acender, não acendeu. Mas vamos ver se é um problema aqui, de repente se a gente mexer aqui ele pode ser que pegue. Não acendeu a lâmpada, não deu nada, tanto pode ser aqui, como pode ser aqui. Ou um problema interno também, mas nós vamos fazer primeiro o diagnóstico na parte externa, que é mais fácil, e aí a gente já elimina um problema maior ou uma causa interna. Vou pegar aqui a minha chave, só para a gente adiantar aqui. Já vou abrir essa tomadinha, como vocês podem ver já é uma tomada que foi substituída. Pode ser que o problema já esteja bem aqui, né? A princípio parece que não tem nada de errado aqui. Então nós vamos ter que abrir esse equipamento para poder ver se há uma dificuldade aqui nessa parte da fiação. Então vou abrir ele aqui, pessoal. Para chegar até aqui, nós precisamos retirar essa parte aqui da frente. Então você tem que desmontar toda a hélice. Nós vamos aqui desmontar pelo menos essa parte aqui de início, para a gente ter acesso a essa fiação aqui, certo? Aqui fica o cabo e eu estou suspeitando que esse cabo está rompido aqui. Então eu vou desmontar, como disse a vocês, pode ser que você desmonte aqui e tenha acesso, mas não vai conseguir resolver o problema. O ideal é que você tire todos esses parafusos aqui, nessas extremidades, tá? Bem aqui, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, bem aqui. Então eu vou fazer isso, tá? É uma chavezinha ali e aí eu vou ter acesso a essa parte lá e mostro para vocês. Pessoal, eu resolvi tirar essa pecinha aqui logo, ela é girando aqui, né? Ela tem uma parte em cima, só para fazer o teste. Porém, a parte da polca que prende ela fica lá também na parte de dentro. Mesmo assim eu vou ter que retirar isso aqui depois. Mas é apenas para fazer o teste aqui e eu percebo que aqui está bem crítico, ó, bem aqui. Então é possível que esse problema já esteja bem aqui, certo? Então só vou retirar aqui. Ó, quando eu puxo aqui eu já percebo que o fio está esticando. Então, o problema dele está aqui, ok? Está bem aqui. Depois eu vou retirar só para fazer o encaixe dessa pecinha aqui com a polca. Mas eu já consigo ver onde é que está o defeito nesse equipamento. Nós vamos só colocar ele para funcionar. Para vocês observarem que é um defeito simples, né? Ele parou de funcionar, porém, é um defeito simples. E como eu digo sempre a vocês, nossa área de especialidade aí é ventiladores. Nós temos o curso de conserto e manutenção de ventiladores. Porém, quando você aprende ventiladores, por exemplo, você vai conseguir consertar qualquer outra coisa. Porque essa parte inicial de testes e etc. É a mesma coisa que se aplica a ventiladores. Então, aprendeu lá no nosso curso de ventiladores e você vai ter capacidade de fazer, de resolver problemas como esses aqui. Mesmo em um equipamento muito maior, certo? Mas vamos aqui, eu vou fazer a ligação e vou colocar ele para funcionar para vocês verem. Depois, essa parte de conexão eu coloco depois. Já fiz aqui, pessoal, a conexão, certo? Fiz bem aqui e agora a gente vai testar novamente. Caso tenha funcionado, a lâmpada vai acender quando eu acionar o botão. Vejam só. Significa que já deu certo aqui e o defeito era mesmo nesse local, né? Deixa eu fazer direto aqui na tomada. Olha só. Já está funcionando. Então, agora é só os ajustes que eu vou fazer. Colocar essa fiação aqui bem isolada lá para dentro. E fazer a conexãozinha aqui novamente. Está resolvido o nosso probleminha neste equipamento aqui. Que é um equipamento muito caro. Quanto nós poderíamos cobrar num serviço como esse? Você pode cobrar R$50,00 sem nenhum problema. Por quê? Aqui são três fios. Se a pessoa faz uma ligação errada, ela vai queimar esse equipamento, vai dar um curto. Então, vai custar bem mais caro. Seria aí em torno de R$400,00 para fazer um serviço de um motor desse queimado. Porque esse tipo de equipamento aqui, ele é bem caro, né? É de R$700,00 a R$1.000,00 por aí. Geralmente, os consertos simples disso aqui custam R$300,00, R$200,00. Então, é razoável que a gente cobre pelo menos R$50,00. Se a pessoa não quiser pagar, ela vai fazer. É simples, é um serviço simples. Porém, se veio para a sua bancada, se ela não quiser pagar, ela vai lá e faz. E se ela errar, ela vai pagar mais caro por não soltar R$50,00 para você. Então, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, nós vamos te pedir para nos ajudar aqui com o like, compartilhando também e ajudando outras pessoas que podem fazer isso aqui facilmente, que talvez seja o seu caso. Um forte abraço, se inscreve aqui no canal e até o nosso próximo vídeo.